Perdão, nós vamos fazer este tipo de prazer comigo, essa palavra, preste atenção nisso, Deus se move de acordo com a sua soberania, não de acordo com a nossa vontade, e o que move Deus dentro de nós, não é a nossa vontade, é o nosso propósito. Por isso eu comecei aqui citando a seguinte frase, do Iwaz, faça o que é certo, não o que é fácil, quando nós fazemos o que é certo, mandamos, ainda que seja difícil, mas estamos fazendo o que é certo, pode ter certeza, que você vai viver na velocidade da eternidade. Então o que nós vamos adquirir aqui nesta noite, é isso aqui ó, ta-at, quer dizer, conhecimento, a única ferramenta que destrava os limites humanos, Ou seja, você vai passar os seus limites, todo ser humano tem um limite, amém? Todo ser humano tem um limite, mas quando eu adquiro conhecimento, os meus limites são desdravados e ouvidos de Deus, Não, porém? Para avisar? Um limite, Deus é Deus, Deus é o Deus, imitante, infinito. Vocês estão entendendo? Amém? Por isso nós, nesta, vamos pegar essa palavra como base para este ensino, por quê? Quando eu entendo, eu descurro, Quando eu entendo Eu entendi A realidade daquilo que eu entendo Então conhecimento Primeiro, o conhecimento é uma porta O que que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 9? Eu sou A porta João capítulo 10, versículo 9 Jesus disse Anoridade Eu sou a porta Quem entrar por mim Salvar-se-á Entrará Sairá E achará Passagem Então o conhecimento Nos leva Primeiro ponto A porta E ouça o que eu vou lhe dizer Não existe Várias portas Existe uma porta Pois é, segurada as portas Deus não tem portas Deus tem uma porta De melhor Do que ter Várias portas Para entrar E abrir uma porta Certa E Deus é um Deus De Ele disse Ele se coloca Diante de ti Uma Porta E que porta É esta Esta porta É Cristo Então o conhecimento Ele me leva Para dentro De Jesus Eu sou introduzido Para dentro De Jesus É isso que faz O conhecimento E esta porta Presta atenção Ela vai ligar Para outra palavra Eu preciso Colocar ela aqui Vou colocar em vermelho Esta palavra Eu vou colocar Mais Para vocês Conseguirem Escrever Consegue ler E para mim Qual foi esta palavra Em vermelho Alguém se abeninha Quem lê Sim Essa palavra Eu vou escrevê-la aqui Como eu escrevi A outra Lá em cima Vou escrever aqui embaixo Ok Ok É igual O CH É igual Se lê Há Sá Fala Há 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 Todas as vezes Que os judeus Presta atenção nisso Todas as vezes Que os judeus Vão ler Um texto Sagrado Eles dizem Eles terminam Há 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 Força Força Que todos Sejam Fortalecidos Todas as vezes Que eles terminam De um texto Sagrado Eles dizem Há 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 Força Que todos Sejam Fortalecidos Então a expressão Há 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 Em hebraico Quer dizer Força Ou Forte Anota isso O significado Dessa palavra Alguém está escrevendo Em hebraico mesmo Glória Aleluia Então preste atenção Hazar Quer dizer força ou forte E é esta Palavra que Deus Liberou para Josué Josué Não sei o que Deus disse para Josué Ele foi o futuro de Josué Paulo Aleluia Que é isso? Aleluia Ser forte e corajoso Preste atenção Força e coragem É a mesma tradução da palavra Hazar O que Jesus disse em João 16,23 João 16,23 Se não me falha a memória É no mundo 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 Não me falhou Não me falhou Não me falhou Em capítulo 23,23 Jesus disse assim Tente com ânimo Eu e o Senhor A palavra ânimo Vem dessa palavra hebraica Hazar Então preste atenção Deus disse para Josué Ser forte e corajoso Hazar Verrazar Ser forte e corajoso Jesus disse para os discípulos O que é bom no original hebraico? Vou escrever a palavra bom aqui Vai rapiscar minha mão Vamos lá Essa é a palavra do Aqui é T-O-V Tom Tom Hazar Que quer dizer Bom ânimo Vocês lembram? Quem é que lembra de uma passagem De um jovem Olha para mim De um jovem Que chega para o Senhor Jesus E diz assim Bom mestre Quem lembra dessa passagem? Amém Jesus gostou daquela palavra? Ah Jesus Ele aprendeu E disse Por que me chama Isso Por que me chama Bom Paca Pense Mas Ativado Por que me chama Bom Bom É aquele Que está Diz a nossa irmã Bom é Deus Peraí Mas por que Jesus Não aceitou Não aceitou Esse termo aqui Então Por que Jesus Não aceitou Seja mais de bom Eu não sei se você sabe Mas se você não sabe Ninguém é bom Ou ruim Até que termine Aquilo que começou Você nunca pode Chamar alguém Bom ou ruim Até que ele Permine Tudo que começou Então você não pode Falar Que o ano É bom Ou Você não pode Falar Que o ano É ruim Ninguém é bom Ou ruim Até que termine Aqui o que começou O que é ser bom Por que Jesus Não aceitou Esse termo Aqui Estou Bom Bom Quer dizer Aquele Que termina O que começou Por que Jesus Por que Deus Em Gênesis 1 Quando ele Fazia a obra No Ion Rishon Primeiro dia Ion Rishon No primeiro dia Deus começa a criar As coisas No Ion Sermin Segundo dia Deus vai criando Deus diz E viu Deus que era bom No começo Ou no final Do dia E acabou Ele terminando Por isso Jesus Não aceitou Essa expressão Bom mestre Tocoré 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 Em Hebraico É mestre Que é o professor Tocoré Tocoré Por isso que Jesus Não aceitou Essa expressão Por que? Porque ele Não se considerava Tocoré Porque ele ainda Não tinha consumado Aquilo que o pai Havia entregado Para ele Eu vou repetir Jesus ainda Não se considerava Bom Porque ele Não tinha Terminado O que o pai Havia entregado A ele Ele não tinha Consumado A obra Então ele disse Eu não posso Ser bom ainda Eu não compreendei A quem o pai Me entregou Aleluia Amém Então a gente Precisa tomar Cuidado Com Herologias Eu posso Eu posso Eu vou abrir Parêntese aqui Nós estamos Com algumas palavras Aqui Até Eu acredito Até meia noite A gente termine De explicar Isso aqui Mas preste atenção A gente precisa Entender Algumas coisas Na nossa vida E uma delas A gente precisa Tomar muito cuidado Com Herologias Vocês Os lados Nas suas costas De dizer Você é bom Você é bom Você é bom Cuidado Eu Eu Não Mas quem Recebe a resposta Do elogio Precisa tomar Um lugar Para lidar Com isso A cultura judaica Dizem que é algo Muito forte A ser do elogio Segundo a cultura judaica Elogio É igual Uma injeção Se você fizer Uma coisa Interessante Você anotar A segunda cultura judaica Elogio É igual Uma injeção Por exemplo Todas as vezes Eu chego para você E digo Você é bom Atatou Atatou Em hebraico Você é bom Eu estou A que ama Uma injeção E segundo a cultura judaica Este elogio Chamado de injeção Ele vai Enchando o homem Meu Deus Vai enchando o homem Ao ponto De o homem Não caber Dentro do propósito De Deus Jesus E achar Ser O próprio Deus Então A gente precisa Tomar muito cuidado E elogios Ninguém é bom Eu não sou bom Nem ruim Ninguém tem um jeito De me chamar de ruim Ninguém tem um jeito De me chamar de um trocado Um viciado De ruim Chamar quem seja De ruim Ninguém tem isso direito Ele ainda não terminou O que começou Você não é ruim Você está em um processo De construção Todos nós Estamos aqui Estamos em um processo De construção Aquele Que começou A tua obra Em nossa vida A Diária Então Jesus Ele não se considerou Bom Porque ele não Tinha terminado O que o Pai A gente pegava Vocês estão entendendo Isso? Então Voltando A expressão A conhecimento Nós temos A primeira letra Desta palavra Que nos leva Onde? A porta A palavra A porta Em hebraico É? Dalles Isso Maravilha Parabéns Dalles Quem é a porta? Cristo Jesus Quando eu Levo por essa porta Eu me escondo Nele Por isso Que com vocês Capítulo De número Três Versículo De número Dois Se não me Fale a memória A nossa vida Está escondida Com Cristo Em Deus Antes disso Que nós Estamos mortos E a nossa vida Está escondida Com Cristo Em Deus A gente tem Em vocês Em três Hoje Não? 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 Buscai as coisas Que são de cima Não as que são da terra Onde Cristo Está acertado Direito de Deus Pensai nas coisas Que estão de cima Não as que estão embaixo Porque a nossa vida Está escondida Com Cristo No entendo Três Três Aleluia Próximo Amém? Então a nossa vida Está escondida Com Cristo Em Deus Por isso Eu liguei Essa palavra Aqui Essas duas palavras Em hebraico Da Aliás Da A Conhecimento De razar Tem uma ligação Por quê? Porque o conhecimento Me leva Em primeiro lugar A porta Que é Cristo E quando eu entro Por essa porta Eu estou escondido Em Cristo E escondido Em Cristo Presta atenção Ninguém Toca Ninguém Por isso que a Bíblia Diz Aquele que está em Cristo O maligno Não lhe Toca O conhecimento Me leva A esconder Em Cristo Jesus E quando eu estou Escondido Em Cristo A eternidade Não me toca O mal Não me toca Por isso o salvo De 1.9 Diz Que praga Nenhuma Chegará A minha Terra Yes Eu estou Escondido Eu estou Escondido Em Cristo Por isso Nada Pode atingir A minha vida Eu estou Eu entrego A tua porta E essa porta Só posso entrar Quando o conhecimento É ativado Aí eu estou Escondido Em Cristo E escondido Em Cristo Preste atenção Eu entrego Os tesouros Da sabedoria E Colossenses 2 Fala disso Colossenses 2 Versículo De 1.3 Fala Que em Cristo Estão Todos os tesouros Da sabedoria Então quando eu estou Escondido Em Cristo Eu consigo Viver A plena Realidade Do mundo Espiritual A Bíblia Revela Presta atenção Nisso Quando Deus criou O universo Formou Todas as coisas Deus colocou O homem Por cima Desse universo Em Gênesis 1 Diz Que no princípio Criou Deus Céus E a terra Entra 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 Conta comigo São sete palavras Entra 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 Quem é o professor de inglês aqui? Não está aqui hoje. Não precisa de um professor de inglês. O professor tem aqui alguns falantes. Glória, temos os falantes aqui em inglês. Glória, eu me arrisco a falar algo aqui. Entenda isso. A Bíblia começa com sete palavras. O número sete tem em hebraico, chevado, chevado, chevado. É a exigência da perfeição. O número de Deus. E no último ano, existe uma ordem de fontes. Eu não sei se vocês sabem, mas existem duas fontes de provisão. Quais são? Céus e terra. Qual é a fonte que vem do direito? Porque Jesus disse em Mateus 6,33. Quem é o primeiro reino dos céus e a sua justiça e a sua justiça e a sua justiça e a sua justiça? Tem mais coisas que serão acrescentadas. Jesus está falando isso. Jesus, presta atenção. Jesus está ativando o homem. A fonte de provisão. A primeira fonte de provisão. Porque primeiro, irmãos. Preste atenção. O que foi criado primeiro não é a terra. É os céus. Por isso que a Bíblia diz assim. Perici, para, pelo rim, e razamai. Os céus. Céus em plural. Depois. Ve-ha-are-s. Eres quer dizer terra. de provisão mais próxima do ser humano, não é a terra é o céu aí eu vou destravar um segredo aqui uau, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo olha o que está sentindo Deus nesse lugar amém eu vou destravar um segredo aqui muito profundo o que diz eterno no capítulo 2, versículo 6 eu começo a ouvir, irmãos o que diz eterno versículo 6 o que diz eterno o que diz eterno e nos feitos assentados nos lugares celestiais onde nós estamos assentados nos lugares celestiais todos aqueles que através da arte conhecimento entre a tua porta e em Cristo nós estamos onde? nos lugares celestiais nos lugares celestiais então redonda a sua atenção se eu estou nos lugares celestiais eu estou mais próximo de onde? do céu ou da terra? céu se eu estou mais próximo do céu então preste atenção por que que eu reformo a terra quando eu preciso de lá? se a minha visão é céu por que eu reformo a terra? aí tem gente que diz assim está demorando é como se você, por exemplo você mora na somada você precisa de fazer uma compra você vai no mercado e o que? só não só não mais próximo não é? aí alguém diz assim ah não eu vou lá na praia capital você pode até ir buscar a sua provisão mas vai demorar mais não vai? vai você está mais próximo do céu então a sua provisão será muito mais rápida se você recorrer ao céu sabe por que que está demorando? porque ao invés de você ir na provisão mais rápida você vai na provisão mais aí demora 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 o Senhor está dizendo você vai vir mais próximo mais do lado que você imagina só ao invés de você recorrer ao céu você está recorrendo ao invés de você olhar o céu e é o segundo ponto que nós vamos entrar na palavra ao invés de você olhar o céu você está recorrendo para a terra ele é Cristo Jesus você está em lugares celestiais você não está em lugares terrenos você está em lugares celestiais sabe o que isso significa? significa que você está níveis níveis acima da terra uau isso é tão profundo porque se você está níveis acima da terra as coisas da terra não atinge você amém eu vou repetir que se você está níveis as coisas da terra não atinge vocês amém vocês estão entendendo isso vocês estão recebendo isso amém amém o que é o crente o filho de Deus quando está em Cristo Jesus a terra o caos mas ele está vindo e ele está por quê? o amor está vindo acima da terra e as coisas da terra não atinge ele acima da terra não consegue contaminá-los oh meu Deus então a sua fonte de provisão não é dependa é celestial aí você quer sair com a sua amada e fazer como na praia você vai demorar muito mais você está entendendo você está recorrendo ao homem a Deus por isso está recorrendo está recorrendo mas Deus essa noite manda dizer para todos que estão aqui eu estou ativando a velocidade da eternidade do Senhor amém eu estou aqui com o profeta de Deus para dizer isso Deus está ativando a velocidade da eternidade na tua vida aquilo que demoraria anos vão demorar meses aquilo que demoraria meses vão demorar semana aquilo que demoraria semana vai demorar horas aquilo que demoraria horas vai demorar minutos aquilo que demoraria minutos vai demorar semana você está entendendo Deus está acelerando o processo Deus está acelerando o processo está elevando o nível nesse lugar eu estou com o começo de santa a venda sobre pessoas preste atenção nisso eu não estou conversando a venda sobre pessoas eu estou conversando também sobre ambientes de santa eu não estou elevando níveis de crentes que estão aqui Deus está elevando níveis Deus está trazendo impacto Deus está trazendo impacto padrão eu estou fazendo sem fim o assim pai aleluia teu nome meu é engraçado que o homem eu disse para o pastor eu vou falar sobre reino sacerdotal Eu não falo, é ele que fala É ele que fala por mim Você está entendendo isso? Deus está elevando Níveis aqui nessa noite Deus está elevando De posições Receba essa palavra Existem cadeiras Deservadas para você Nessa nação, e Deus vai colocar a igreja Deus vai colocar a igreja Deus vai tirar a igreja Deus vai colocar a igreja Sabe o que o Senhor está dizendo? Lá no Egito Quem governava Quem era rei, era para ó Mas quem dava a palavra de conhecimento Quem administrava Eu só levantou o José Eu só levantou o José Eu só levantou o José Eu sempre levantou Ele era rei, ele era rei Ele era o que tudo usou Mas quem dava a palavra Ele era prefeito Deus vai entrar Ele é rei Ele era rei Ele é rei E oités Pedor dação e eu já soaked Deus está levantando Nesses dias homens de conhecimento Homens que tem a ciência Que chupirem dentro de nós Eu estou sentindo Deus aqui É isso que Deus está trazendo Para essa igreja A conhecimento A ciência Deus está levantando homens aqui Que vão gobernar nessa nação Homens que vão chegar Com o inferno Com o nervoso ativo Homens que vão chegar Com o nervoso ativo A ciência sabedoria De conhecimento Amém A maravilha É para você Por isso Deus está Reposicionando A palavra que Deus está nos dando Nesses dias lá E no Brasil É isso Deus está reposicionando a igreja Em seu lugar de oriço Sim Amém 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 E a Bíblia diz assim, se sofrermos com Ele, também com Ele. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Você pode soltar essa opção de carrega? Você pode soltar essa opção de carrega? Você pode soltar essa opção de carrega? E se não farão, quem é discutido a presença do Senhor? Ó, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus está levantando esses dias com homens de governo. Homens de mulher e de governo. Homens de governo, isso, recebe isso, recebe a gente. Ó, aleluia. Ô, glória. Ô, glória. Para ninguém concluir, né? Ele é o quadro de glória a Deus. Eu estou na introdução Nós estamos na primeira letra Primeira letra Preste atenção nisso Deus está reposicionando a igreja nesses dias Porque parece que os nossos olhos estão olhando comigo para baixo Entenda isso, quanto mais o céu existe em mim Menos da terra eu vou nisso Eu vou repetir, quanto mais o céu há em mim Menos da terra E é isso que Deus quer colocar dentro de nós Deus quer colocar o céu dentro de nós E arrancar a terra na terra E isso acontecerá através de que há conhecimento O conhecimento distraiu a mente humana E faz alguém viver além dos seus próprios índios Eu não sei se vocês sabem Mas de 100% da mente humana Nós conseguimos usar apenas 3% Olha isso 3% no máximo 5% no máximo Albert Einstein Quem já ouviu a palavra? Não Usou 7% 7% E foi considerado Um gênio De 100% da nossa mente 3% é muito pouco 97% Da nossa mente Não funciona Não funciona Sabe como isso vai se destravar? Quando o conhecimento vai te dar Amém Aleluia Amém São os 5 primeiros livros Interessantes Porque esses 5 primeiros livros da Bíblia Têm um significado Uma frase Bereshit Quer dizer No princípio Shemot Quer dizer Os nomes Vai e terá Quer dizer E Deus chamou Bebibá Quer dizer No deserto Bebari Quer dizer As palavras Então forma uma frase No princípio Estes são os nomes Chamados por Deus No deserto Para ouvir as suas palavras Por que que todas as pessoas O primeiro lugar Que Deus leva ao homem É porque O que passa O deserto Alguém aqui já passou Do deserto O deserto é de inovação Valeu Então valeu Deus com isso Tira mais Porque Deus vai soar Vem com as suas mães E falar Ao seu coração Aleluia Então entenda Entenda Segundo a Torá Os 5 primeiros livros da Bíblia Dá Conhecimento Ele destrava O psiquê Destrava O aleluia Em hebraico A mente humana E faz você viver Além dos seus próprios Em mim Ou seja Quem tem A arte Com esse tempo Começa a fazer Que ele jamais Imaginaria Que conseguiria fazer Sem fazer Quem é que conhece Um velcro Aqui é chamado De velcro Aquele negócio Que cola Uma roupa Na outra Assim Fecha De velcro Ninguém sabe Fecha a carteira É um Eu vou explicar Tem um tênis Ah Vida 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 Meu Deus Até isso Deus prepara Até isso Isso é velcro Que gruda Que gruda Aqui Aqui tem carrapicho Aquele negócio Que você vai no mar E gruda Não tem Presta atenção Prega saia Prega saia Prega saia Prega saia Mas também é isso aí Prega saia Presta atenção A história Olha o que é Conhecimento A história A história Conta Que as pessoas Passavam No meio Pás No meio Do mar Prega saia Prega saia Prega saia Pregava a roupa Da pessoa É terrível É terrível Aí alguém Passou no mesmo lugar Na arte Conhecimento E pensou assim Quando Prega saia 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 Eu tenho uma oportunidade De fazer o nosso Olha a diferença De quem tem conhecimento Enquanto Eu tenho falado Isso aqui Meu Deus Que coisa terrível Esse prega saia Que coisa terrível Alguém Com conhecimento Passou e disse É uma oportunidade Para eu De tomar O que que ele fez Ele começou a testar Prega a roupa E subruda Sabe o que eu vou fazer? O dela Sabe quem é ele? Os homens mais ricos Do mundo Sabe o que Deus está dizendo? Que o conhecimento Faz você enxergar Em uma coisa Que aparentemente Parece servir Uma oportunidade De você ser próxima Amém Você vai começar A construir A fazer coisas Que você já mais Imaginou fazer Eu estou lhe dizendo Que Deus está destravando As nossas mentes Hoje Eu recebo Para mim Também Essa palavra Eu estou lhe dizendo Que Deus vai fazer Você ultrapassar Os seus próprios Limites Nesse dia Pois 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 Deus Começava E dizia Isso aqui é ruim Isso aqui é lixo Você vai ter uma honra Uma oportunidade De se tornar Póspero Amém Deus vai te dar Os homens Sim Glória a Deus Glória a Deus Vocês estão entendendo Então veja Dá A conhecimento Porta Cristo Que nos leva A acertar Nos lugares Celestiais A ficarmos Mais próximo Da fonte De opção Que é o céu Depois de Dalet Nós temos A segunda letra Qual é essa letra? Ainho Que significa Olho 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 fala De Visão Eu tenho Uma visão Quando A conhecimento O primeiro Está falando Da porta Que é Cristo Que nos leva Em um Posicionamento Espiritual Assentável Que nos leva A olhar Para a fonte De visão Que é Os céus Os céus A segunda letra Já é A letra Ainho Que significa Olho Daí A palavra Visão Um dia O salmista Estou Tendo uma dificuldade Ele Ele não Ele não Vinha Saída Nem para a direita Nem para a esquerda Nem atrás E nem Na sua frente O que ele Diz No sábado No Sábado O salmista O salmista Exatamente Quando ele não via a saída no seu olho escutava Ele levou um dos seus olhos para o céu A expressão em hebraico é Esar-ei-nari-er-hadim E aí que apou Esri Esri-perim-hashem-os-seu-chamai-verharas Eleva os meus olhos para os meus olhos De onde viveu o seu corpo? O seu corpo vem todo? Vem todo Em conhecimento Ele não me faz enxergar as circunstâncias que a terra me oferece O conhecimento me faz ter visões dos céus Glória a Deus E quando eu tenho visões dos céus Eu tenho uma visão perfeita daquilo que é graça Glória a Deus Por isso preste atenção Nós temos aqui porta Nós temos aqui olho E nós temos aqui cruz Porta, olho e cruz A porta representa o hazak A força E é interessante porque Voltando nessa primeira letra Dalet Voltando nessa primeira letra Eu tenho a palavra Hazak Força Porque qualquer uma força Não está em mim, está em Cristo Tudo que faço eu sou Não sou eu É Cristo em mim O conhecimento O conhecimento Ele extrava a gente na minha vida Que faz eu entender essa realidade Daí Eu vou viver a força De Deus E são duas coisas Que o próprio Deus liberou Que o próprio Cristo liberou Para o seu corpo Deus disse para Jesus É que você corte pela jovem Deus disse para os discípulos Entende? Daí a primeira letra A expressão hebraica sempre é Há Hazak 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 é força e ânimo Força e ânimo Sabe como você vai vencer esse mundo? Com força e ânimo Com força e ânimo Mas o que significa força Ou ânimo em hebraico? Hazak E a primeira letra Você consegue Eu não consigo 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 apagar aqui agora Você pode só colocar essa primeira letra no seu caderno Olha só Esse rei aqui Só essa primeira aqui Vou ser pulado aqui para os irmãos Essa é a letra rei Coloca assim Aquele sinal de igual Coloca Re é igual Cerca Que significa cerca 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 Um cercado A segunda letra É a letra Zain Não ai, mas zain É um z Zain Essa segunda letra aqui Zain Tem o significado Coloca aí Cerca Ou homem Cerca Ou homem O homem é o cerca Isso Está pegando? A terceira e verdadeira letra É a letra Kof 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 É igual A Deus Deus Significa Deus Veja o que é força Por exemplo Quando um homem bate no peito Diga o suporte O temor Olha o que significa A palavra Razak Cerca Essa palavra O que é O que é O que é O que é Cerca 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 De Deus Aí você pega A cerca Coloca O homem Dentro Dela E o nome De Deus É A representação Do dono Dessa cerca Ou seja O que é ser forte É um homem Dentro Assim Da cerca De Deus Meu Deus Aleluia Pastor Mais forte Mais forte Glória Então Presta atenção Quando eu sou forte Quando eu sou forte Quando eu estou Dentro Da cerca De Deus Quando eu tenho ânimo Para crescer o mundo Quando eu estou Dentro Da cerca De Deus Todas as vezes Um desânimo Bate na sua vida Você precisa Reder o que está Acontecendo Porque talvez Você saiu Dos limites Glória A tua nome Jesus E o Deus Isso é muito forte Não Todas as vezes Que você se sentir Fraco Na vida Todas as vezes Que um desânimo Batei em você Você precisa Reder o que está Acontecendo Talvez você Saiu De dentro Da cerca Dos limites Estabelecido por Deus Porque o homem Estabelecido por Deus Ele é um homem Forte É um homem Cheio de ânimo Yes Por isso Conhecimento Ele destrava Isso na nossa vida Eu vou parar por aqui Na próxima A gente continuou Essa palavra Pode ser? Amém? Oito e meia Já tem uma hora Pastor Uma hora Acho que temos Que respeitar A regra De um professor Vocês que sabem Se quiser Nós vamos em totalidade O que acham Mais um pouco Mais quatro minutos Mais quinta Mais quinta Se está Se está Votando Nossos professores Vamos concluir Rapidamente Então? Vamos concluir Então Vamos Vamos levantar Uma votação Votação É um sacrifício Só Não vai ter amanhã Aleluia Então vamos lá O conhecimento Primeiro Ele me leva Me leva Que é Cristo Que me leva Do cagos celestais Próximo Da provisão Que me faz olhar Para os céus E não para a terra O segundo ponto Do conhecimento É Aino Que significa Olho Me dá visão Das coisas Eu não sei se você sabe Mas visão No hebraico Além de Ai É A expressão Razão C-H-A C-O-M Razão Pegou? Uma coisa E coloca Razão O que é visão? Visão É a expressão É a capacidade De enxergar De enxergar O fim das coisas Antes do começo Delas Eu vou repetir O que é visão? É a capacidade De enxergar O fim das coisas Antes do início Delas Você sabe o que é isso? Você nunca vai perder Tempo com algo Porque tem gente Mas se eu for Pensa o negócio Será que vai dar certo? Quando você tem visão Você sabe o fim O que é o que é o que é? Não 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 Eu vou repetir Eu vou repetir Meu filho de um queiro Saiu na frente Isso Irmãos Aleluia Eu vou repetir Ele já vai tomar Agora Aleluia 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 Eu vou repetir Repetir Vou repetir Presta atenção Razão, visão, é a capacidade de enxergar o fim das coisas antes do início dela Ou seja, eu nunca vou dar, lá no Brasil eu estava jogadinho com o estudo Nunca vou errar naquilo que passo Por quê? Porque antes de eu começar uma coisa, eu vou saber o resultado melhor Aleluia, isso é visão, e essa visão vem através do conhecimento Alguém está pegando isso irmão? A igreja está pegando isso Deus está dando visão aqui nessa noite para vocês Deus está dando visão aqui para vocês Aleluia Então dá águas A segunda expressão, a segunda palavra, a segunda letra Águas, que quer dizer visão, daí eu vou falar para a razão Me faz enxergar o fim das coisas antes do começo Por exemplo Alguém chega diante de um negócio E pensa, será que eu vou investir nisso? E se der errado O conhecimento que destrava a visão da minha vida vai mostrar o resultado antes do começo Você nunca vai errar o que você faz Você quer dizer isso? Amém Agora Vocês estão entendendo o nível da minha relação dessa noite? A riqueza de vocês E essa visão E essa visão Presta atenção Ela vai me levar à realidade Qual? A cruz E aqui eu termino Aqui eu termino Presta atenção Porta, olho ou visão E cruz Cruz é a representação da graça Agora Viver a graça Para o ser humano É um dos maiores desafios Eu vou repetir O grande desafio Para o ser humano É viver a graça Esse conhecimento Ele vai me levar a viver a graça Mas o que é isso? O que Jesus disse em Mateus? Em Lucas capítulo 9, versículo 23 Lucas 9, versículo 23 Se alguém Quiser Quiser O grande desafio O grande desafio Que o ser humano Se alguém quiser vir a construir a XSB Se alguém quiser vir a sua vida Porque se alguém quiser vir a sua vida Ir a vida Se alguém perder a sua vida Para mim Ir a vida Olha o segredo Para você achar a vida Você precisa Ir a vida Passa um quadro para você Morra Você pode falar isso para a pessoa que está de somato? Morra Quase Aqui está o segredo Da vida E nós somos É o caminho Que nos compara Como duas Sementes Nós temos aqui Um expert em agricultura Presbítero Adriano Quando uma semente É lançada na terra Primeiro Ela Morra Aí eu tenho uma palavra Que eu pede para a pessoa que Quem está Te enterrando Não Você É você Meu Deus 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 Aleluia Aleluia O diabo está enrolado com a gente Entenda isso Entenda isso me lembra a semente para brotar para o propósito que é agora na semente bom, isso conclui o grande segredo da vida é você perder a vida para ganhar dinheiro quando você perde a sua vida quando você perde a sua vida você ganha a vida de Deus o anjo está movimentando as aves vocês estão deixando mergulhar quando você perde a sua vida você ganha a vida de Deus então qual o propósito qual o grande desafio nosso o grande desafio agora o nosso grande desafio perder a nossa vida morrer o problema é que a gente não quer ser a gente não quer ser enterrado aí alguém pensa assim estão me jogando nos sonhos estão me jogando terra agora é Deus agora que eles vão te encontrar o propósito morrer olha só olha só a visão de Jesus a visão de Jesus era essa Judas meu amigo Jesus chamou Judas de amigo dentro de demônio mas era para ser contado até aí Jesus não é o que Jesus disse para trás de mim Judas chegou e traiu Jesus quer dizer Deus disse amigo por quê? porque quem conduziu Jesus para o propósito aleluia 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 são o que Deus está dizendo aqui nessa noite os teus inimigos estão sendo seu membro de Deus para incluir uma voz ocorrer aleluia 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 então presta atenção eu já estou terminando irmão pode parar ou não? pode terminar pode parar pode terminar pode parar pode terminar pode parar vou só me tornar bom pode terminar presta atenção então o grande desafio é perder a vida para ganhar a vida de Deus aí vem aquela grande questão eu venho para a igreja a sua vida toda dizendo Senhor abençoa minha vida quem é que ora assim? Senhor abençoa minha vida Deus está dizendo eu quero que você morra eu quero que você perca a sua vida amém ai isso é o que é interessante presta atenção conhecimento dá a porta visão graça a graça é isso a graça não faz viver não a minha vida mas a vida de Deus amém e o que é isso eu vou ter que parar chegar no tempo e falar Senhor gastou minha vida não vou ter que chegar no tempo e falar assim bom para o meu louco para a minha vida para gastou a vida mais amém aleluia assim muito legal faz atenção nisso aí você está orando você pura a pessoa minha vida e Deus está dizendo eu quero que você perca a sua vida e venha para a minha porque a minha já é abençoada aleluia quando você vir a vida de Deus você não precisa pedir a bênção porque a vida de Deus já é abençoada amém aí você passa muita conta e até ele dizendo Senhor abençoe os meus sonhos abençoe os meus planos abençoe os meus propósitos e Deus está dizendo deixe-me os seus e rica os meus que já são abençoados é verdade aí você está vendo a toda que você diz Senhor abençoe os meus caminhos e o Senhor dizem deixe os seus caminhos e rica os meus que já são abençoados amém 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 isso é escapado e eu posso ter essa realidade o que Jesus disse Jesus disse I am the way caminho d'álete porta verdade ai visão vida cruz graças graças é e o v v v alguém tem alguma dúvida tá tudo certo tudo certo com as portas cruz tá, T, A, B tá sim sim nós não só chegamos quando nós terminamos a população a morte é na verdade eu contarei ensinar o projeto que Deus e Pedro sou eu e você sempre que você nasceu e te propósito mas você sabe que quem se propõe é o que você vai ser a realidade entendeu amém então é isso sim então cai-nos 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 não é isso é isso como se deve-se não é isso REDU Música é também isso como se diz que a guarda anda está vi D-M-O-R-E-H M-O-R-E-H 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 Amém! 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 Irmão, eu vou voltar lá com o nosso presidente, para se dizer e eu quero, de coração eu acho que agora você está vendo algumas aqui a gente vai só se encontrar na próxima que a gente quer, né? Próximo ano Eu queria que estou oração agradecer o carinho de vocês Eu estou emocionado com o Sr. Daniel para ver se ele faz as minhas palavras a ver as dele Eu realmente estou emocionado ao conhecer vocês pessoas tão boas tão especiais a gente aprendeu muito aqui com vocês a gente veio para uma ativação mas a gente está sempre ativado também Eu sou da própria Brasil eu não tenho palavras para agradecer o carinho de vocês mais precisamente pelo pastor José Pinheiro com a sua marca meu Deus a gente está aqui e a gente está sentindo em casa mesmo com a mim poxa são pais e são iguais Deus é Deus muito obrigado muito obrigado Deus eu amo vocês amém tamanhos amo vocês Brasil Deus abençoe vocês em nome de Jesus amo vocês Deus abençoe vocês abençoe vocês abençoe vocês